Great, great, you're out like an Earthquase Fala, The Big E aqui, oh, GOMAS Então, a gente tá indo pro Walter Lances É, melhor Lances do que a região, ou seja, o único O único, né? Então, falei Então, estou fazendo o especial de 100 inscritos Vamos pra lá Quando nós chegarmos Gaguejou, hein? É o primeiro vlog É, o primeiro vlog do canal, comemorando 6 inscritos, né? É, nós vamos fazer uma jogação de server de Gagej Depois, vai ter um Skawars também, então Nós vamos lá pro Walter comer um De salada Então, vamos Tá aí o The Big É nóis Nós vamos comer um Hum Loucão Ó, pra você ver que bicho bonito Tomar uma copa de vitamina, essa tá meio forte, né? Peraí, tem que ver se tá pegando a copa Ó, pra você ver Então Daqui a pouco mais volta Daqui a pouquinho mais volta Galera, eu voltei aqui e o Gomes vai falar Vai dar uma Vai dar uma Vai dar uma Uma palavra do Vai falar uma palavra do dia Vai falar uma palavra do dia Não é, Gomes? É, não se pode comer com boca cheia É, não pode comer com boca cheia É isso aí Não Mas come? Eu até guspo em mim esse negócio, véi Não Olha que o Gomes come, véi Ele tá percebendo que eu tô gravando Peraí, agora eu volto Pra você ver Tem uma colagem Ah, como agora pra você ver? Só, então esse foi o vlog de hoje De hoje? Dos 100 inscritos É, é isso, mê É E então Falou, né? Falou, pessoal Então, véi Eu tô Eu tô muito cheia, sério É, vocês viram o que que nós Para descasôr nos outros Vai ter uma divulgação de server de HG, talvez, quem sabe, então vai ter um jogo de Skywise, eu acho que esse aqui vai ser o primeiro, o primeiro vlog, não, vai ser o primeiro, o vídeo vai ser o primeiro, mas sim, o outro Skywise é depois, porque é mais fácil de, parece que também, porque é mais fácil de editar esse vídeo, no caso, do que Skywise, então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. É, não, espero que nós tenham gostado mesmo. Então, falou, e fui! Falou! Faz barulho aí! Faz barulho! Que coisa absurda! Faz barulho aí! Faz barulho, moço! Então, falou pessoal, e fui! Falou! Tá gravando de novo, são mó garbuno!